Gostaria de saber se tem algum hormônio que a mulher pode tomar sem interrupção do contraceptivo injetável. Então, assim, pessoal, essa questão do contraceptivo, até é um momento legal de falar disso, porque vocês têm a Vivi aqui na live, né? E é uma atleta que usa contraceptivo, tá? E eu fiz um texto essa semana falando justamente disso, da associação do hormônio. Eu nunca parei de usar, na realidade. Então, eu falei num texto sobre o uso combinado de hormônio em mulheres que usam contraceptivo. Então, assim, qual que é o cenário comum, pessoal? O cenário comum é o contraceptivo acabar atrapalhando nos resultados que você espera com o uso do hormônio. Seja obstantulona, seja testosterona. Mas a gente tem casos, a Vivi é um deles, que não atrapalhou em nada pra ela. Ela sempre se adaptou muito bem, tá? Inclusive, quando a gente foi tentar trocar pelo DIU, né, Vivi? Você descobriu que tinha um cisto, não foi possível trocar pelo DIU. E o anticoncepcional, ele é um bom tratamento, tá? Pra mulheres que têm cisto, que têm menstruação irregular. Então, não dá pra demonizar o contraceptivo. Porque pra muitas mulheres, ele cai bem, né? Ele ajuda bastante. Então... E existe um mito que falam que o contraceptivo, ele ajuda na... Ele prejudica o ganho de massa muscular. Eu nunca percebi nenhum tipo de alteração em relação a isso. Fala pra gente sobre isso, doutor. Então, assim, pessoal, esse é um tema bem polêmico, né? Porque tem pouco estudo com isso, e principalmente pouco estudo com o público físico turista. Seja o fisicoturismo feminino. Então, o que a gente tem de literatura deixa até um pouco controverso. Porque tem alguns estudos que mostram que ele não atrapalha, tá? Mas tem alguns que mostram que, por exemplo, o hormônio do Mirena, que eu levo no gestrel, pode fazer com que as pacientes tenham mais dificuldade de perder gordura do que aquelas que não utilizam. Então, assim, isso. Que tem um hormônio, uma progestina, que também tem vários outros contraceptivos. Então, o que acontece, pessoal? O cenário que eu mais vejo no consultório, eu atendo muita paciente mulher todo dia, realmente parece que atrapalha mais, tá? Mas por que é legal conversar com a Vivi? Porque ela é um bom exemplo, tá? Porque não é pra toda mulher que isso vai acontecer. Então, por isso que eu não gosto de quando o pessoal fala assim, ah, o anticoncepcional é uma bosta. Não, não é uma bosta. Pra muitas mulheres ele serve muito bem. Pra muitas mulheres ele não atrapalha na libido. Não atrapalha no ganho do vaso muscular. Não atrapalha na perda de gordura também. Mas, eu acho, né? Dá pra conversar com vocês aqui, pela minha experiência prática, que na maioria das mulheres ele causa um impacto ruim. Oscila muito o líquido corporal nas meninas, aumenta a quantidade de celulite das meninas, diminui a libido pra caramba, principalmente aquelas que usam há anos, né? Então, realmente, a Vivi acaba sendo uma exceção, né? Junto com algumas outras que eu conheço. Porque, na maioria das vezes, acaba interferindo. Então, que privilégio das meninas que não sofrem essa interferência, porque elas podem continuar usando o contraceptivo, treinar e se eventualmente usar algum outro hormônio, não vai ter problema. Elas vão aproveitar bem igual. Mas, realmente, pra grande maioria, pode ser que o contraceptivo seja um vilão na parte estética. Agora, Doutor, uma pergunta, assim, de conversas de academia. Eu tenho várias amigas minhas que colocaram o Dio e elas perceberam que, de fato, o fluxo da menstruação em si aumentou bastante e as cólicas eram muito mais frequentes e de formas mais graves em si. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, pessoal, isso é verdade, tá? O Dio de cobre, não o Mirena, né? O Dio de cobre, ele não tem hormônio nenhum, tá? Mas, justamente, o material, seja cobre ou cobre prata, que é uma novidade, né? Ele causa muita inflamação local, né? O local que ele é inserido ali entra o terino. E, em decorrência dessa cascada de sinalização inflamatória, acaba desregulando a quantidade de sangue que a mulher teria numa menstruação normal. Então, geralmente, aumenta os dias de sangramento e também a quantidade de sangue. E isso também leva a mulher a ter mais cólica, mais enxaqueca. Então, é comum isso acontecer. A paciente que vai colocar o Dio de cobre tem que ser bem orientada, porque pode piorar, né? Às vezes, ela nem tem cólica, nem tem enxaqueca e vai sentir uma leve piora. Mas, aquela que já tem cólica, já tem enxaqueca, ou já sofre com uma menstruação muito dolorida, complicada, muito longa, não é recomendado que essas meninas coloquem o Dio de cobre, tá? Há nomes que elas vão colocar o Dio de cobre e vão complementar o tratamento delas com algum outro hormônio. Aí que entra muito o implante que eu faço lá, o implante de gestinona, porque a gestinona tem o poder de resolver esses problemas que o Dio acaba causando, tá? Então, como contraceptivo, o Dio de cobre é muito bom, mas ele realmente causa mais sintomas, tem mulher que nem consegue ficar com ele. Nossa, realmente, então, né? Não é indicado, então. Para muitas meninas, não. Aquelas que já sofrem com a menstruação... Qual seria o jeito para as meninas, então, que atrapalha, de fato, o uso de anticoncepcional e o Dio pode prejudicar? O que elas fazem como medida de prevenção? Então, assim, aí a gente chegou num ponto bem legal, porque você tem, de um lado, uma paciente que ela quer melhor estética e o contraceptivo atrapalha, aí ela opta por um Dio, mas o Dio não se adapta bem com ela, ela não tem uma boa adaptação com os do Dio. Aí, pessoal, que vem o tal do chip da beleza. Eu não gosto desse nome, né? Eu acho que é um nome que vulgariza muito o tratamento e parece algo meio comercial. Mas a gestinona, que é o hormônio que vai no implante, que se chama de chip da beleza... Que é o que você faz, não é? Eu faço muito no consultório e já fiz até em algumas atletas. Ela é um contraceptivo, ela não interfere no ganho de massa, muito pelo contrário, ela melhora. Ela melhora a questão da celulite, pode melhorar a libido, pode aumentar um pouquinho a testosterona livre das mulheres. Então, por isso que tem tanta mulher procurando o tal do chip da beleza. Porque ela lê sobre isso na internet, tem alguma amiga que já colocou. Então, eu hoje tenho muita experiência de consultório com isso, já tenho quase 600 implantes colocados. Então, a experiência, inclusive, em atletas de competição de fisiculturismo que optaram por usar o implante. Então, o implante vem para esse tipo de mulher, que não se deu bem com o Dio e que não quer usar o contraceptivo porque atrapalha ela. Ela pode optar por implante de gestinona. Entendi. Que hoje a sua especialidade, inclusive, você se especializou fora do país, não foi? Você conhece? Sim, eu fui fazer alguns cursos fora, porque lá que começou essa questão dos implantes hormonais, Estados Unidos, Europa. Então, eu tive o privilégio de fazer dois cursos muito bons fora do país, o que me deu um embasamento para começar a desenvolver um trabalho aqui, na minha cidade, Curitiba. E hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. Tem pacientes do Brasil inteiro que já colocaram comigo e dá um resultado extremamente satisfatório. Sim, e você também faz cursos, ou sobe, botados para médicos, nesse sentido. Exatamente. Tem o curso que acontece quase cada 45 dias. É um curso exclusivo para médicos para divulgar esse conhecimento sobre os implantes hormonais, sobre os benefícios da gestinona, porque muitas vezes os médicos não conhecem, às vezes tem um pouco de preconceito. Então, assim como eu aprendi muito bem fora do país, eu criei o meu curso para ensinar os colegas aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho